Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre a primeira derrota do governo Lula que aconteceu na Justiça, na verdade, não foi no Congresso. Mas essa semana, se tudo der certo, já começam as derrotas no Congresso também. Vamos acompanhar, porque essa semana o Lira já prometeu botar MP para votar e pode ser que o Lula já tenha alguns resultados desagradáveis. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Pega na Minha Picanha com Gordurinha, R Sol 2000 e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, uma ação judicial colocou a primeira derrota ao governo Lula. O Felipe Camosato do Novo, do Rio Grande do Sul, protocolou uma ação na Justiça proibindo o governo de usar a expressão governo Lula. O que é mais do que óbvio. Nenhuma prefeitura pode usar a expressão governo fulano de tal ou governo do estado a mesma coisa. Por quê? Justamente porque fere a impessoalidade. O Lula está administrando o governo federal, mas as coisas que o governo federal faz não são o governo Lula, é o governo federal fazendo. Então, isso há muito tempo já é proibido no Brasil. O prefeito não pode usar o próprio nome nas obras que faz. E, da mesma forma, governadores. E o presidente da república também sempre foi governo do Brasil. E é lógico, cada presidente muda o estilo gráfico do governo, do logo e coisa e tal, isso tudo bem. Mas não pode deixar de ser uma coisa genérica. Algumas entidades do governo estavam usando o texto governo Lula. E daí, essa ação proibiu, a Advocacia Geral da União justificou que o termo governo Lula é amplamente utilizado pela imprensa nacional e internacional para se referir ao governo federal. O que não quer dizer nada, porque ferem a impessoalidade do mesmo jeito, não importa o que a imprensa faz. A imprensa não tem o objetivo, não tem o dever de manter a impessoalidade do governo federal. O governo federal tem esse dever. Pela lei, ele deve se manter isento. Uma coisa é o governo, outra coisa é o governante, a pessoa que está ali. Enfim, o Planalto decidiu fazer uma revisão geral e editou ou retirou do ar postagens do governo do Brasil, da SECOM e do Planalto, que tinham a expressão governo Lula. Foram listados nove links que foram removidos ou modificados. Enfim, vamos ver o que o juiz vai decidir. O juiz ainda não deu a decisão, mas o governo já cedeu nesse caso. Nesse caso, não tem chance. Então, a legislação é muito clara, como diz aqui o Camosato. A legislação é muito clara ao proibir qualquer promoção de autoridades dentro do governo e faz muito sentido isso. Não que isso faça alguma diferença no final das contas, mas se dá para bater no Lula com isso, ótimo. Já é alguma coisa. Bom, mas essa coisa, essa derrota aí foi uma derrota pequena, uma coisa que não vai fazer tanta diferença assim. A grande questão são as derrotas que vão vir a partir daqui pelo Congresso. Então, o Lula está aqui preparando a estratégia dele para aprovar pautas prioritárias no Congresso em 2023 e está muito otimista. Se você ler aqui a coluna da Veja, não, vai conseguir ir. Ele espera atrair metade dos votos do PL e do PP para votar junto com o governo. E será que consegue? Eu não sei. Vamos ver isso aqui. Ele fala aqui que não que o problema é que ele tem um Congresso que é hostil, mas que sempre foi assim em todos os governos. Ele está errado nisso daí. Ele fala isso aqui. Não, porque sempre foi assim no Brasil, sempre o Congresso teve que ser comprado e coisa e tal, teve que ser trazido à força e coisa e tal. E não, não é verdade. O que acontecia durante muito tempo da história do Brasil é que justamente você não tinha eleições ideológicas. Por quê? Porque os eleitores não eram ideológicos, os eleitores não se importavam com a ideologia dos deputados. O pessoal votava mais ou menos em quem achava que ia trazer alguma vantagem para a região e coisa e tal. E aí, nesse sentido, como o eleitor só via o deputado como um caminho para conseguir obra para a região dele, essa lógica aqui do Lula funciona muito bem, de fato. Não é à toa que ele conseguiu governar com o Mensalão. E depois que acabou o Mensalão, ele conseguiu fazer os esquemas ainda para governar do mesmo jeito. Por quê? Porque ele ficava dando a troca de cargos, fazendo essa troca de cargos, que é um absurdo isso, né? Não deveria ser assim. O papel de um deputado não é votar de acordo com o governo se receber dinheiro, ou seja, uma espécie de venda de voto para o governo. Nunca deveria ser assim. Esse tipo de coisa deveria ser proibido. Mas, enfim, é o que o Lula está fazendo aqui, né? E eles estão muito crentes que vão continuar fazendo isso esse ano. E veja, aquilo que eu falei para vocês, eu não tenho dúvida nenhuma que eles vão conseguir atrair alguns deputados. Alguns deputados vão, talvez mesmo do PL e do PP, alguns vão nessa coisa, né? Ele diz aqui que, olha só, ao compor a sua equipe, o Lula deu três ministérios para cada uma das seguintes legendas. MDB, PSD e União Brasil. Repara que são justamente as legendas menos ideológicas. São legendas que não são do governo, não são da esquerda, mas que não são, são exatamente aquilo que eu falei antes para vocês. São legendas que tem mais aquele pessoal que o eleitor deles, na hora de votar, não está muito interessado em ideologia, se é de direita, se é de esquerda, só quer saber se vai trazer obra para a região. E aí, realmente, nesses casos, para o deputado vale a pena se vender. MDB é o campeão desse tipo de coisa, né? Sempre foi um partido que é uma gosma de corrupção, não tem nada ali além disso, né? União Brasil, uma parte dele é assim também, é justamente a parte que foi. Mas o União Brasil tem um bocado de gente dentro do União Brasil que já é mais ideológico. E quando eu falo que é mais ideológico, vou deixar muito claro, não é o deputado em si. O deputado em si, ele vai olhar e vai tomar a melhor decisão para a vida dele, sempre, né? Mas a questão é a seguinte, quando o deputado percebe que ele ganhou aquele cargo porque o eleitor dele votou nele esperando uma ideologia, a coisa muda de figura, entendeu? Isso funcionava antes porque antes exatamente o eleitor brasileiro votava nas pessoas esperando apenas que o deputado conseguisse obra para a região, conseguisse recurso para a região. Então, funcionava exatamente isso que o deputado tentava fazer para poder convencer os eleitores de que ele, olha só, consegui, trouxe aqui a ponte para o bairro, não sei o que lá. Consegui verba para fazer não sei o que lá. Então, isso era a campanha dos deputados, né? Então, funcionava. Não é mais assim. Desde essa última eleição, na verdade, desde 2018 isso já mudou um pouco, essa última eleição mudou mais um pouco ainda, você já tem muita gente que está votando os eleitores. Eles é que mudaram, não os deputados. E aí os deputados que foram eleitos dessa forma, eles olham para o eleitor deles e pensam, Ih, caramba, se eu aceitar esse carguinho lá no meio do governo e votar com o Lula, tudo bem, eu ganho meu dinheirinho, mas nunca mais eu vou ser eleito. Porque o que o meu eleitor quer não é obra, não é ponte, não é asfaltamento, não é isso. Ele quer ideologia. Ele quer alguém que faça oposição ao Lula. Então, isso que eu acho que esse pessoal está encarando errado nessa estratégia do Lula aqui. Eles estão dizendo que não, que eles esperam, que eles vão distribuir cargo, que eles já deram cargo para não sei quem, já deram cargo para não sei quem, e que vão distribuir cargo. E, de novo, vão haver alguns deputados que vão entrar nesse esquema? Vão. Vão haver alguns deputados que vão entrar. Ou porque eles não perceberam essa mudança do eleitorado, ou porque o cara quer muito dinheiro mesmo, está cagando para a eleição que vem e coisa e tal. Pronto, duas alternativas. O cara tem a alternativa de fazer isso. O problema é esse, é o que eu estou dizendo para você. A população brasileira se tornou muito mais politizada nas últimas eleições. Ela se dividiu muito mais, está prestando muito mais atenção. Então, o deputado quer achar bonitinho. Ah, quer saber, eu fui eleito pela direita, mas vou aceitar um carguinho lá na Codevasp, vou votar pelo Lula aqui. Meu eleitor não está nem aí, nem lembra em quem votou e coisa e tal. Esse cara vai ter uma surpresa ingrata na próxima eleição. Então, eles estão falando aqui que o Lula pretende atrair, comprar esses deputados todos com cargos. É curioso como é que agora eles não falam isso. Se fosse o Bolsonaro fazendo, eles iriam dizer que o Bolsonaro estava comprando o Congresso. Agora não. Agora não, o Lula está oferecendo cargos para os deputados. É, sempre foi assim, sempre foi necessário comprar deputados no Brasil. Não, não é isso não. A coisa mudou de figura, né? A ideia deles, então, é atrair a maior parte de gente e isolar só os bolsonaristas. Então, o pessoal que é mais bolsonarista mesmo, Ricardo Salles e coisa, o pessoal vai ficar isolado e coisa e tal. Pode ser que eles consigam isso? Eu acho pouco provável. Vamos ver como é que vai ser, porque agora é que a coisa começou de verdade. Essa semana, o Arthur Lira já prometeu botar umas MP para votar. E daí que a gente vai sentir o Congresso. Será que os deputados vão querer mesmo, ah, quer saber, foda-se meu eleitor, vou votar com o Lula para ganhar carguinho, para poder fazer alguma coisa? Ou eles vão preferir manter o cargo de deputado e manter a imagem junto à bancada? Eu acho que esse pessoal do Lula aqui vai ter uma surpresa. O Congresso de agora mudou muito mais do que eles estão imaginando. E é lógico também que é importante falar que esse tipo de matéria aqui na Veja também, as intermináveis e custosas negociações entre o governo Lula e o Centrão, eles esquecem de dizer que essa negociação quem está pagando é a gente, você sabe, né? Você sou eu que estamos bancando essa coisa aí com o nosso imposto, né? É um absurdo esse tipo de... Não era para ser assim. Era para o voto dos deputados representar a vontade das pessoas que votaram nele. Independente de qualquer coisa, sem precisar de cargo nem nada. Se realmente a pessoa que votou nele quer uma ponte lá, usa isso dentro lá do orçamento e coisa e tal. Mas nunca essa venda e compra como está acontecendo aqui. Agora, é importante notar que esse tom da reportagem aqui transparece um certo desespero do governo. Porque o governo precisaria fazer uma reportagem dizendo que não, a gente já tem até metade do PL e metade do PP dentro do governo. O pessoal vai aceitar, já estamos distribuindo cargos à vontade. O que esse pessoal está querendo transparecer aqui? Eles estão tentando negociar e não conseguem. Ou seja, a minha visão é que esse tipo de artigo que sai na Veja aqui, não porque tem muita negociação custosa. Isso aqui, leia isso como se você fosse um deputado. Você é um deputado. As intermináveis e custosas negociações. Ou seja, estão oferecendo muito dinheiro para você se você quiser vir aqui. Isso aqui é uma matéria para atrair deputados para negociar com o governo Lula. Só que não estão conseguindo, porque continuam fazendo isso daqui. E, por outro lado, eles colocam aqui, não, que a estratégia de Lula já tem aí um monte de deputado já comprado, já está tudo certo. Lula vai aprovar tudo que ele quiser, o que ele não quiser ele aprova também. Vai aprovar a coisa toda e coisa e tal. E eu não sei disso, não. Eu acho que não tem, não. Vamos ver. Vamos descobrir. Pode ser que eu esteja errado. Vamos descobrir ao longo dessa semana aí como é que vão ser as primeiras votações aqui no novo congresso. Eu estou ansioso para ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí